Não mesmo Você não mudou Só acha que mudou Ela tem um objetivo Já que o Wander tá com outra É sempre assim Por ela Mas é claro que não vai ser muito fácil Porque vai ter uns laboratórios Bem tenebrosos E respiração É uma coisa que a gente Não vai querer ouvir Se é que vocês me entendem Mas antes de mais nada Vamos ao nosso pequenininho Topadrão É alguma vez um pedido Escutimos amigos E bora se divertir Mas antes Deixe aquele joinha Que é esse coração E se não for esquecido Aproveite e se inscreve Bora lá Capítulo 13 Vai atrás da Ashley Sempre Ashley Esse é o nosso único objetivo Pela usível Eita preula É Hum 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 Ou seja Nós vamos ter que ir na Não Vai Vamos ter que ir na Maciota Não é bem correr Que você tem que fazer Na verdade Vai Na maciota Esse daqui Vai ser chatinha Esse capítulo vai ser Muito chatinha Olha Você tá aqui Arranjei Mais mercadorias Mais mercadorias Que tem de novo Killer set Magnum fácil de mani Oh Mada com mira laser Queria viu Queria muito Vai Reparar Repar a faca A gente vai precisar Muito O colete Eu não tenho como reparar Eu teria que vender Alguma coisa Tá bom Parece que tem mais coisa Tem mais coisa Que A gente consegue ler aquilo ali? Eu acho que não. Ah, consegue sim. Etaf da caverna corroída. Expulso pelos soldados cruéis, estamos exilados. A grama é seca, as árvores infrutípedas, a expiação... Inspiação aguardamos. Esta ira isolada é nossa purgatória, mas não se desespere, irmãos e irmãs. Nossa hora virá. Wester Sedler Que droga. Que merda é essa? Eita, preula. Pô, eu ia passar na tranquilidade, mas... Eu ia passar na tranquilidade. Tá, vamos lá, vamos ter que... Que merda. Que taparei, eu vou lá. Caramba! 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 Filho da mãe, sai de perto de mim! Nossa, ele me agarrou bem na hora! Caramba! ... ... ... ... ... ... Nossa, lutar agora aqui em cima vai ser tensa. Não, não, não. O que é isso? 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 Quanto que é isso? Não tem nada aliásio trazeste O que é que subimos? 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 e aí E aí a faca tá quase sim E aí E aí a lança foguetes ah não tá me zoando Isso não é bom Isso não é nem um pouco bom Ui, eu esqueci de Ah, tá amizando Que tem uns de escudo de coisa Caramba, esses bichos são um puro Puro suco do exército Meu, esses caras são um puro suco do exército Vai daqui Peraí Sai daqui de mim Peraí Caramba Pronto Daqui onde eu saí, né Sim Agora eu preciso ser base Ok, tem gente aqui Ah, é mesmo Como fala O lança foguetes Tá aqui Quer dizer, não aqui Aqui, aqui Tipo Tem alguma Consigo misturar isso daqui Mas eu não tenho recursos Para fazer munição Caramba Mais um desse lince dourado Foi tudo Foi tudo Pronto Pronto Agora não me enche mais o saco Nessa hora Nessa hora Nessa hora Que eu queria ter as manhã De speedrunner Pra sair correndo daqui Fazer tudo Que eu não vou fazer E não ver o amanhã Obrigado Pela munição Mesmo que seja pouca Caramba Caramba Você Você O que é que está? Próximo Pronto Opa, tem um monte de coisa ali Eu vou aproveitar Vou ver o negócio Vixe, é aqui Não é aqui que eu tenho que ir Coroa elegante Acho que eu não consigo entrar por aqui Não mesmo Outro caminho Hum Está salvando o seu jogo Caramba Na verdade eu quero ver o que tem nessa maleta Veludo azul Ele não vem aqui né Ele vem Ele vem aqui Ele vem aqui Tem alguma coisa aqui? Não. Vamos ver que tem que encontrar uma maneira de abrir então. Opa, cartucho de espingarda, muni-som e esse daqui, abrimos. Alguma coisa? Não. Então é descer. Opa, picorela. Cinemática. Não adianta gritar, melhor até você não gritar, não atrair a tensão. As pessoas escandalosas que fica atraindo atenção. Não, não. Não! Lerda. Não! esse bruto foi foi caramba mas também a gente já gastou toda a nossa como fala toda a nossa munição de de sub tá trancado putz chave do laser não dá pra usar e aí que tá onde tá esse cartão em cima que susto e aí e aí Toma Agora você sente Venha Nossa não é possível que tinha tanta gente assim na vila Eles transformaram em enganado Né? Tô zoando Vamos pra cá Munição pra pistola Nossa é um negócio assim tão importante Em vez de ter alguma coisa assim Ó Uma munição pra pistola Não que eu esteja assim Não querendo Pelo contrário Eu sempre quero munição pra pistola Mas eu vou ter aqui Opa Subi Veludo azul Veludo azul Filho da mãe Que gosto da pega Hum 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 As minhas também Vou pegar essa aqui Fazer o que? Por enquanto eu vou deixar assim Eu só vou reparar isso E vou reparar isso daqui Que eu preciso Do resto Do resto Eu vou deixar do jeito que tá Eu vou guardar um pouco Entendeu? Vou poder comprar isso daqui Pro Como fala? Tenho uma ótima seleção a vendar Vou poder comprar isso daqui Pro vosso final Com poucas paciências O que é isso? O que é isso? Ah Não Não Ainda precisamos de um cartão Eu não sei onde tá indo o cartão Tem nada aqui Não Aqui vai precisar do cartão também Recursos Obrigado Muito obrigado Eu vou deixar menos granada aqui Ai não Isso não O barulho é igualzinho Ai meu Deus Isso não É sério isso? Eu tô jogando Ai é isso mesmo Eu tô jogando Às 3 da manhã Vocês acham que eu continuo Ou eu paro? Ah Meu Deus Eu não tô gostando muito Eu não tô gostando muito Eu não tô gostando muito Da possibilidade de ver esse bicho Em 4K Bom né E aí Patologia titular Ernesto Munoz Reis A sua licitação de cartão foi aprovada pelo chefe do departamento Leve seu cartão no andar 1 Para dissecação E siga o procedimento Da próxima página Substitua Vamos lá, beleza Para dissecação Andar 1, dissecação Substitua o cartão para autorização no andar 2 Usando a máquina localizada no freezer Por que tem uma máquina no freezer para dar autenticação de cartão? Enfim Substitua o cartão para autorização no andar 3 Usando a máquina localizada no laboratório de incubação Essa permissão Supervisão para cada sessão Acessar as máquinas Meio Eur Estou muito tenso Beleza, é onde a gente veio Tem que vir pra cá agora Não Não Ó, vamos lá Estou muito tenso Ó Eu tenho que ir Sala de dissecação Primeiro a gente tem que levar na dissecação Então é aqui E seguir Eu estou muito tenso A sala de dissecação é aqui Bem, vamos lá O suficiente força pra calibração requerida Tipo Não dá pra gente Hum Hum Consegui Sistema restaurado É ele Análise do indivíduo Regenerador 9 de abril 9 de abril Finalmente criei uma nova vida Eu chamo de regenerador Sua capacidade metabólica Sua capacidade metabólica é incrível A menos que Os parasitas que Os parasitas que residem dentro do organismo sejam destruídos Seu tecido pode se regenerar indefinidamente Ao examinar Ao examinar o corpo com uma mira biosensora Pude confirmar Pude confirmar que os parasitas se comportam como órgãos vitais para o hospedeiro Quase como se Tivesse vários corações Minha nova criação é basicamente imortal Até o próprio Dr. Frankstein teria vontade de me cumprimentar por esse feito Compartilhei minha conquista com aquele meu colega pretensioso arrogante A cara dele ficou branca Depois ele começou a escrever algo no seu caderno Achei que ficaria impressionado Mas ele teve a coragem de querer me avisar Quais eram os perigos Como ele é idiota Está tudo sob controle O sujeito ficou descontrolado Escapou do seu tanque criogênico O idiota no fim das contas era eu Cartão do andar 1 Ah é agora Ah eu vou dormir Só que não Eu sei Eu sei Eu sei Não quero isso daqui Meu Deus O que eu tenho que fazer Peraí 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 Esse bicho é uma bosta Vamos lá Segunda coisa Segunda coisa Segunda coisa Eu tenho que ir no freezer No freezer 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 Cadê o negócio Cadê o negócio Análise de dentro Aviso do laboratório De secação Freezer 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 Porta direita Primeira direita Direita Tem que ligar aí Tá me zoando Esse bicho tá mais tenebroso Do que O normal Ah vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que eu ligo energia Onde é que eu ligo energia Aqui É Essa daqui Ele vai ficar me perseguindo Vai Ele vai ficar me perseguindo Ah Obrigado pela sua paciência Não tem Outro Não tem obrigado Pela sua paciência Ai Seu desgraçado Esse bicho Tá muito bruto Ai 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 Consegui Beleza Sai daqui Peraí, 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 peraí. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Próxima coisa que eu tenho que fazer. Já vim no freezer, já fiz o negócio. Só que eu tenho que fazer alguma coisa. Calma, 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 calma. Beleza. Terceiro andar. Laboratório de Incubação. Terceiro andar. Laboratório de Incubação. É aqui. Exatamente nessa porta, eu tô muito doido. Tem alguma coisa aqui? Você que estás aí? Eu acabei de... Eu acabei de passar pelos regeneradores. Você acha mesmo que eu vou estar brigando pra você? Você acha mesmo que eu vou estar ligando pra você? E... Virou plaga. Você sabe que eu prefiro essa do que a outra? Com dente? Muito, mas... Ou até mesmo aquela que vira aranha. Metralhadora. Missão pra fuzil. Vixi, tem um ali. Olha eles. Redautorização 3. Onde é que eu tô? Laboratório de Incubação. É isso mesmo. Laboratório de Incubação. O cartão. O cartão. Durante a falta de energia recente, uma cobaia acordou em... Da êxtase criogênica. Escapou do tanque onde estava e fugiu. A cobaia foi contida após 20 horas, deixando 7 mortos e 19 feridos. Não conseguimos recuperar um dos corpos e uma ferramenta de dentro. A causa desse incidente lamentável foi o fornecimento instável de energia. Geradores antigos não aguentam nosso cronograma pesado. A gerência deve priorizar as necessidades dos engenheiros, não dos pesquisadores. Para evitar que algo assim aconteça. Mira biosensora. Mira biosensora serve pra qualquer arma compatível com mira. Ou seja... Caramba. Sim. Só essa? Pera aí. Não consegue colocar, né? Putz. Só essa daqui. Hum... Ferrou-se. Porque essa, como fala... Porque essa biosensora é a que dá pra gente ver as plagas de dentro deles. Uma chave inglesa abre isso. E aí, só assim que dá pra derrotar eles de fato, entendeu? Tem como você... Como fala... Tem como você fazer sem essa mira. Mas é meio difícil. Porque assim, vai abrindo o corpo deles. Entendeu? E aí, o que acontece? Conforme vai abrindo... Você vai conseguindo ver onde tá... Onde tá as praguinhas. Onde é que tem uma chave de fenda? Ah, tá aqui. Granada de mão. Nossa, eu tenho certeza que quando eu botar o negócio lá... Vai vir tudo isso daqui aqui. Então, eu não tenho nada aqui. Vou ter que procurar. Ah, que legal. Tá ali. Tá ali. É, você não é tão do mal assim, quando eu tô com isso, né? Tá ali. Nossa, tá cheio aqui. Tá cheio, 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 cheio. Muito cheio. Meu Deus, socorro. Filho da mãe. Calma, 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 calma. E vocês de quem aí? Tá ali. Droga. Não sabia. Tá preu. Tá preu. não 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 se fosse só eles já tava mais fácil o problema é que eu não consigo mirar com rifle com calma o suficiente eu consegui nossa ainda não acabou isso acabou o rio eu estrarei o braço é ser 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 Fiquei aí. Agora pesou. Agora pesou. Nossa. Está avançando. É, só fica bem por um tempo. Só fica bem por um tempo. Bora lá. Já faz muitos anos que eu não escuto esta respiração. E ainda me arrepia, principalmente jogando esse jogo de madrugada. Fazer o seguinte. É, mas eu consegui. Consegui sobreviver. Consegui fazer Leon montar esse cartão totalmente complicado. E finalmente se encontrar com Ashley. Eu espero que eu não encontre mais regeneradores por aí. E que eles são bem... Tenebrosos. Mas, isso tudo vai ficar no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixe aquele joinha. É só clicar com a comentária. Não vou ver se você achou. Compartilhe o like. Isso que é muito importante. E se não for inscrito no canal. Já por ver se inscreve. Ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado. E até o próximo. E ative o sininho.